E agora, para a gente começar a nossa jornada, está aqui comigo para falar do tema Como Incluir Diversidade e Inclusão na Estratégia de Processos de RH. Então, eu quero convidar a Amanda Aragão, que é Head de Atração e Seleção na Mais Diversidade. Então, olha que trabalho incrível que a Amanda faz. Amanda, por favor, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. A gente estava aqui cumprindo o protocolo, por isso que eu não falei antes. Bom, acho que para me apresentar, então, como a Camila já falou, eu sou responsável por uma área na Mais Diversidade, que é uma consultoria que fala sobre diversidade e inclusão. e eu sou responsável por uma área que se chama Curadoria de Talentos, que é uma área de atração e seleção. Então, o nosso intuito é conectar empresas que querem contratar talentos e talentos que façam parte de grupos subrepresentados. Esse é o nosso intuito lá. Temos outras frentes de negócio, aí quem quiser conhecer mais pode pesquisar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Para a gente começar, como a gente está aqui numa trilha de diversidade e inclusão. Obrigada, Gabi. Como a gente está numa trilha aqui de diversidade e inclusão. E aí, me desculpem que eu tenho o desafio de olhar para a câmera e de olhar para quem está na sala aqui também. Então, por isso que eu estou. Quero contemplar todo mundo. Então, para a gente começar, como estamos nessa trilha, eu vou dar um passinho atrás para a gente falar sobre esses dois conceitos. Parece que a gente está falando da mesma coisa, mas não é. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de diferenças, a gente está falando de um conjunto de características, sejam essas características gênero, raça, orientação sexual, a região onde eu nasci, a minha faixa etária e assim por diante. E a gente tem um pouco aquela ideia, que é uma ideia de senso comum, de que quando eu falo de diversidade, eu falo do outro. Eu não falo de mim mesmo, de mim mesma. E isso é uma ideia equivocada, porque falar de diversidade não é falar de determinados grupos, não é falar de uns e não falar de outros. E ao longo da minha apresentação, vocês vão ver como é que esse conceito se conecta. Por outro lado, diversidade é um primeiro passo importante, que fala sobre representatividade, mas a gente precisa olhar para também o conceito de inclusão. No conceito de inclusão, a gente fala sobre aquele processo intencional de incluir e valorizar determinados grupos que na sociedade enfrentam barreiras adicionais. Como que isso funciona? Quando a gente olha para a demografia brasileira, por exemplo, a gente sabe que pessoas negras são maioria numérica, porém são minoria em espaços de poder e decisão. Mulheres, a mesma coisa. Mulheres são maioria numérica, porém minorias em espaços de poder e decisão. Então, para que a gente possa dar conta de alguns desafios relacionados a essas barreiras, por isso a gente trabalha também em prol da inclusão. A gente precisa combinar soluções corporativas que olhem para esses dois desafios. E aí, para a gente dar mais um passinho, quando a gente está falando de um contexto empresarial, a gente está falando disso que está na tela. Então, diversidade é um desafio quantitativo, falando sobre representatividade, e inclusão é um desafio qualitativo, que fala sobre um aprimoramento da cultura empresarial. Por exemplo, se eu perguntar assim, uma pessoa LGBT, ela se sente segura psicologicamente para falar sobre o seu final de semana, sobre a sua composição familiar? Eu estou falando sobre inclusão. Se eu pergunto o seguinte, uma pessoa negra na estrutura, ela demora mais tempo para ascender na carreira? Ela demora mais tempo para receber promoções? Eu estou falando aqui de inclusão também. Então, não existe uma hierarquia de qual dos dois conceitos são mais importantes. Os dois são igualmente importantes. A gente precisa olhar para a representatividade, mas a gente precisa olhar também para o quanto alguns grupos se sentem pertencentes e se sentem bem e seguros em estar em determinado contexto, seja o contexto empresarial ou qualquer outro contexto. Isso aqui vale quase como um preâmbulo para a nossa conversa, só um alinhamento inicial. A gente ainda não está falando do tema da palestra em si, mas eu achei que era importante compartilhar esse início com vocês. Falando de estratégia, existem três pilares importantes para quem quer começar a trabalhar com diversidade, que são esses aqui. Então, falando, o primeiro pilar é a estratégia. A gente precisa conectar o programa de diversidade a dois pontos importantes. O primeiro é o contexto social. Então, se eu vou trabalhar um programa de diversidade no Brasil, é diferente de trabalhar um programa de diversidade nos Estados Unidos, é diferente de trabalhar um programa de diversidade na Colômbia e assim por diante. Por quê? Eu preciso olhar para a demografia daquele país. Não dá para trazer algo pronto e querer implementar em um outro país que não vai fazer sentido. E uma outra questão é olhar para o contexto de negócio. Então, a estratégia sempre vem da combinação dessas duas coisas. Outro pilar, a governança, que é a gente pensar como é feito o processo de tomada de decisão em relação a esse tema. Quais são as instâncias? Quem pensa o aspecto estratégico? Quem pensa o aspecto tático? E quem ajuda a empresa a transformar o estratégico e o tático em operacional? Em mudar as coisas na prática? E o último ponto é a ação em si. Para a gente colocar as coisas em andamento, para a gente tirar planos do papel, a gente precisa pensar em responsáveis, metas, indicadores de acompanhamento, assim como qualquer outro projeto que ocorre na empresa. Então, esse processo que a gente vê aqui no Brasil de profissionalização do tema de diversidade e inclusão passa por olhar esses três pilares. A estratégia, a governança e a ação. Isso ainda é preâmbulo. Agora vai começar de verdade. Então, como é que eu, que trabalho na área de RH, eu estou dizendo eu, mas eu e vocês que estão aqui me ouvindo, como é que a gente pode identificar potenciais oportunidades de melhorar os meus processos de RH. E aí a ideia é que eu possa passar rapidamente por cada um dos subsistemas, só para vocês saberem. O que eu estou trazendo aqui de conteúdo para vocês é uma pequena parte de um treinamento que se chama RH Influenciador e que dura três horas. Então, a gente está aí no desafio de falar em 35 minutos e eu pincei do meu treinamento as partes mais práticas e as dicas, embora, obviamente, não haja uma receita de bolo. Antes da gente começar, eu vou passar um vídeo. Esse vídeo, ele dura alguns segundos, tem menos de um minuto. E foi um pedacinho do Fantástico, de uma reportagem da Sônia Bride, onde ela falava sobre o conceito de meritocracia. Quando a gente fala de empresas, é muito comum que a gente, a todo momento, escute essa palavra. E é preciso que a gente ressignifique e pense se, de fato, essa palavra faz sentido e entender esse conceito como base para um bom trabalho de diversidade. Por favor, Gabi. Para diminuir a desigualdade, é preciso primeiro reconhecer que não é só uma questão de mérito. Se todo mundo quer subir na vida, nem todos têm acesso à mesma escada. Algumas pessoas conseguem, sim, ir avançando, devagar, não com esforço próprio. Já umas poucas pessoas têm tudo a seu favor. Com boas escolas, uma rede de relacionamentos que ajuda a arrumar empregos, basta um pequeno esforço para chegar lá. Já para imenso, meu irmão, eu acho que a gente não consegue sair do lugar. É preciso remover essas forças que ficam sempre jogando eles para baixo. Então, o que que o... Opa! Agora sim. O que que o vídeo nos traz em relação a insumos para os processos de RH? Primeiro. Primeira premissa. A gente vive num país extremamente diverso. Segunda premissa. Esse país, embora diverso, não é um país inclusivo. Então, aí acho que já é interessante a gente pensar sobre o conceito de diversidade e inclusão que dá para ser uma coisa sem ser outra. E terceira premissa. Essas desigualdades são profundas e as pessoas não partem dos mesmos lugares. Então, é muito importante que a gente, enquanto RH, entenda e saiba identificar qual é o ponto de partida, qual é o caminho e qual é o potencial daquela pessoa. E isso vai permear todos os subsistemas. Não tem como a gente pensar em qualquer processo de RH sem que a gente considere esse contexto. Bom, para a gente começar, eu vou começar falando sobre políticas como algo transversal. E depois eu vou falar sobre cada um dos subsistemas. O primeiro ponto importante é a gente pensar assim. Existem políticas que são documentos oficiais da organização que são construídas, políticas muitas vezes são construídas de forma a excluir. Vamos começar pensando por aí. E, às vezes, a gente naturaliza esse processo de exclusão. A gente lê a política e não se aponta que aquele documento oficial da companhia tem ali um ponto que é excludente. Primeira questão, dica que eu dou para vocês. Primeiro, a forma como aquela política é escrita avaliar se a linguagem é inclusiva. Então, por exemplo, se eu escrevo uma política inteira falando só no masculino, eu não estou sendo inclusiva. Outro ponto, quando eu penso numa política de benefícios, existem benefícios que são exclusivos para algum gênero ou são exclusivos para algum recorte específico que eu possa ampliar? Era muito comum no passado, por exemplo, que as empresas falassem assim, ah, eu vou oferecer um benefício para a criança que nasceu, mas esse benefício ele só se aplica a mães. Então, agora que a gente tem uma nova visão de ampliação de licença-paternidade, de que os homens podem e devem ocupar cada vez mais o seu papel enquanto pais, é um momento interessante da gente começar a olhar para essas ampliações. Outra coisa, as composições familiares, elas são consideradas de maneira ampla, e aí quando a gente fala de licença-maternidade e paternidade, é muito comum. A própria legislação, ela divide o benefício por gênero. E hoje, a gente tem muitas outras, hoje e sempre, mas hoje, as empresas se deram conta, por exemplo, que a legislação não oferece uma resposta para uma mulher que é casada com outra mulher e que não foi aquela que gestou a criança. Então, as empresas cada vez mais estão tornando as suas políticas mais abrangentes que as legislações, inclusive, influenciando políticas públicas. e acho que é interessante eu mencionar uma coisa. Quando eu disse assim, a gente não necessariamente está fazendo uma ação que vai beneficiar pessoas de grupos subrepresentados, aqui eu posso dar o exemplo de um homem que tem uma família monoparental, por exemplo, que é o único, que é o exclusivo responsável por uma criança, e esse homem, ele pode ser, inclusive, heterossexual. e ele pode ser beneficiado por uma visão abrangente de que não faz sentido uma licença paternidade com duração de cinco dias úteis, corridos, perdão. Outra coisa, as políticas, elas têm um olhar interseccional, então, toda vez que a gente pensar assim, vamos fazer uma política que incentive subsídio educacional, como é que eu garanto que essa política vai olhar, vai olhar também, por exemplo, para um recorte de gênero, vai combinar o recorte de gênero ao recorte racial, como é que eu garanto que aquela política pode ser uma ação afirmativa para melhorar um indicador interno. E, por fim, olhar se existem critérios excludentes, então, vou dar um exemplo de uma política que eu já avaliei, que dizia assim, nenhuma pessoa pode ser contratada caso resida a mais de 10 quilômetros da empresa e ou uma hora e meia, ou uma hora e meia, 10 quilômetros ou uma hora e meia. Era um critério extremamente excludente, mas a empresa, ela justificava o critério como qualidade de vida, mas se a gente olhar, por exemplo, para a população periférica, era um critério extremamente excludente, então, é importante a gente olhar e analisar de maneira ampla para que a gente não esteja formalizando ali critérios que não fazem sentido, basicamente. Bom, falando de treinamento e desenvolvimento, o que eu trago aqui de sugestões para vocês? Primeiro, a gente precisa treinar a liderança. Tem muita gente que me pergunta o seguinte, ah, eu tenho, obviamente, um orçamento limitado, eu começo treinando quem? E daí, a minha sugestão é, treina as lideranças, treina a área de comunicação e treina o RH. Começa por aí. Obviamente que treinar a empresa como um todo é importante, mas a gente precisa começar com as pessoas que vão influenciar diretamente na cultura organizacional e nessa mudança, nessa jornada. Então, pensar um treinamento para lideranças. Outro ponto em relação a treinamento e desenvolvimento, programas específicos que olhem para a necessidade de pessoas que estão, que façam parte de grupos subrepresentados. Então, um programa de mentoria para mulheres, um programa de desenvolvimento e ascensão de carreira para pessoas negras, para pessoas com deficiência, porque daí eu estou catalisando, eu estou fazendo uma ação afirmativa em cima de algo que eu já sei que é uma questão. E, obviamente, cada empresa tem o público que ela pode focar mais ou menos, de acordo com a sua própria demografia, de acordo com o diagnóstico inicial. Outro ponto importante, fazer uma análise demográfica de quem são as pessoas beneficiadas pelos treinamentos. Então, eu posso entender que um treinamento é um investimento daquela empresa. Então, como é que a empresa está fazendo esse investimento? Quem são as pessoas que são beneficiadas? E, por fim, pensar a interação entre diferentes perfis. Então, tem muitas empresas fazendo programa de mentoria reversa, programa de mentoria mútua, pensar como é que eu posso enxergar a diversidade como sendo um ativo e não como sendo um problema. Esse é o grande diferencial de empresas em relação à questão geracional, que é o ponto desse tópico. Vamos lá. Em relação à avaliação de desempenho, quais são as dicas que eu trago? Primeiro, aumentar a representatividade dos comitês de avaliação de pessoas. Se eu tenho, por exemplo, um comitê de avaliação de pessoas formado 100% por homens brancos heterossexuais, esse fato em si vai influenciar na forma como todas as pessoas abaixo desse comitê serão avaliadas. Então, é muito importante que haja essa representatividade. Às vezes, é difícil, porque, se eu for olhar a alta liderança, muitas empresas têm, de fato, pouca representatividade. Mas eu posso conseguir, através dos participantes do RH, eu posso conseguir, através, colocando outras pessoas que, eventualmente, ainda não estão na alta liderança, mas que estão sendo preparadas para essas posições. Então, eu preciso olhar para esse ponto da representatividade. Outra questão, olhar para aquelas pessoas que na organização são tidas como sendo as pessoas que têm melhor avaliação. Como é que está essa demografia em relação ao total? Existem empresas que as mulheres são muito mais bem avaliadas, mas não ascendem na carreira. Isso é um indicador, existe aí uma barreira. Ou existem empresas em que a avaliação, as mulheres não são tão bem avaliadas e elas são maioria numérica na organização como um todo. Então, é avaliar qual é a origem desse problema. Outro ponto, que aqui é uma dica muito óbvia, mas que a gente fala muito no treinamento de viés inconscientes, que é aumentar a quantidade de processos compartilhados. Então, aquele modelo mais tradicional onde o gestor ou a gestora é a única pessoa a avaliar, o colaborador, é o modelo, é a pior opção possível. Então, como é que a gente pode cada vez mais tornar esses processos compartilhados? E, por fim, pensar diversidade no pulso sucessório. Para cada posição de alta liderança, por exemplo, eu tenho uma posição de diretoria de compliance que tem uma pessoa lá e que está super bem na posição, porém, eu preciso ter um pulso sucessório, eu preciso ter ali duas ou três pessoas que são pessoas mapeadas para ocupar aquela posição futuramente e eu posso ter uma ação afirmativa relacionada a questões de gênero, a questões de raça e assim por diante. Caso não seja possível pensar internamente, somente, a gente faz um processo de mapeamento de mercado e conta também com esse suporte externo. Remuneração e benefícios. Bom, em relação a remuneração e benefícios, tem muitas empresas que já estão colocando essa informação nos relatórios anuais, então, gap salarial em relação a gênero, principalmente, e não é uma informação, porque muitas empresas dizem assim para mim, ah, eu tenho faixa salarial, então, quer dizer que eu não tenho problema em relação a diferenças salariais, e isso não é verdade, porque daí, quando a empresa vai a fundo e vai pesquisar, ela percebe que 90% das mulheres estão no início da faixa e 90% dos homens estão do meio para o final da faixa, então, é interessante a gente ir a fundo nessa questão para, de fato, conseguir identificar essas empresas que colocam essas informações nos seus relatórios anuais, algumas delas, inclusive, dividem por funções gerais e também cargos de liderança. E aí, acho que vale a pena a gente pensar em relação a benefícios que as empresas estão atualmente oferecendo e que são aspectos que as diferenciam em relação à diversidade e inclusão. Então, alguns exemplos aqui. A licença paternidade estendida, então, só para fazer uma fala rápida contextual sobre isso. Hoje, por lei, uma mulher tem direito a quatro meses